Quanto mais nós crescemos, mais equilibrado será o nosso crescimento, e não o inverso. Tem muita gente que acha que você só controla a inflação derrubando o crescimento econômico, o governador. Mas você controla a inflação, controlando a inflação e não negociando com ela, mas controla-se a inflação também, fazendo o país crescer, aumentando a oferta de bens e serviços, garantindo que o país possa ter oferta de bens e serviços que gere uma coisa preciosa, que é o emprego.